Não, essa porra é coisa de viado. 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 Não é dica de nada. Não, essa porra é coisa de viado. 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 Positivo, positivo. Não, isso de viado. Não, essa porra é coisa 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 de viado. Víado além dos outros 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 outros. O que é uma banda? Olha, não deu pra brincar, né? Então, eu vou pro pouso, aproveitar essa janela de sol pra ir embora pra casa. O único que eu fui de moto hoje foi uma péssima ideia, vim pra cá de moto. Tava voltando um monte de nuvem ali na frente ali, pra lá também nas nuvens. Se pegar chuva de moto com parapente não vai ser nada bom. Galera que tá na rampa aí ó, vou tá lisinho ainda, eu vou pro pouso porque vou aproveitar essa janela pra dobrar a vela, botar na moto e partir pra casa. E eu tô afim de tomar banho de chuva não. De moto com parapente vai ser foda. Eu sei, tá? Show. Só que tô vendo aqui que vai chover, daqui mais tarde vai chover um bocado. E aí eu não estou a fim de pegar chuva com moto não. Tem a mãozão aqui. Já não vou enroscar em vocês. Agradecer. Tomara que a grama lá embaixo esteja secada. Vai ter consultor no vizinho já está começando também. Agora o equipamento. Vamos lá fora da montanha de estrada do sudeste. Vamos lá fora da montanha de estrada do sudeste. Vamos lá fora da montanha de 코� Ramsés. , , , , dúvidas, . Olha! Ai ai! Olha o gozado ali, olha! Já subi ele agora! Olha que maneiro! Descolando o chão quase! Calado! Estimulado! Estimulado! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mais um vouzinho. No pouso de segurança. Dobro equipamento rápido. Nossa, porra, vai chover no meu caminho. Róriga. Voga seco ali. Voga seco ali. Voga seco ali. Voga seco ali. O que é isso? O que é isso?